Se você está no canal de coleção de pobre mais devagante do YouTube brasileiro e novamente vamos falar aqui de coisinhas adicionadas à nossa coleção comprei algumas coisas nesse início de mês de dezembro, fim de novembro aproveitando a Black Friday nós pegamos algumas promoções e consegui achar uns joguinhos quem diria a preços bacanas no mercado livre pois é, não tinha, fazia tempo que eu não comprava coisas para o Nintendo 3DS eu tenho o meu querido 2DS aqui bonitinho tocando aí o tema de Stella Glow Stella Glow, um RPG tático bem bacaninha que foi comprado também na Black Friday da eShop que é uma raridade de acontecer estava baratinho nós pegamos mas vamos falar das coisas físicas que foram adquiridas nesses dias de promoção comprei basicamente livros e revistas na Amazon joguinhos só foram esses três aqui de 3DS que na verdade não tem nada a ver com Black Friday comprei porque o cara estava vendendo barato no mercado livre preços muito bacanas por jogos que eu queria ter físico há muito tempo então vamos falar logo que eu fico me delongando e fico viajando aqui devagando e perco tempo não posso demorar nesse vídeo a ideia é só mostrar mesmo e vamos começar falando de Street Fighter Super Street Fighter 3D Edition um dos primeiros jogos do Nintendo 3DS que eu não sabia que a luva era tão maneira os primeiros jogos de 3DS aqui no Brasil e que eu saiba as luvas elas são exclusividades do mercado brasileiro e a maioria dos jogos AAA do console no início da vida dele vinham com essas luvas de papel por cima da case para proteger a case que inclusive são vendidas hoje a 40 reais no mercado livre o mercado livre está uma tristeza o mercado de colecionismo está uma tristeza e dá dessas coisas eu não sabia que a luva de Street Fighter 4 ela tinha esse efeito bem nostálgico de holografia eu não sei como é que chama isso era um efeito bem comum de se ver em coisinhas nos anos 90 dá esse efeito 3D mentiroso combina totalmente com o 3DS e é bem legal cara ficou uma imagem bem maneira da capa é uma luva que vale ter e curiosamente foi o jogo mais barato porque ninguém quer Street Fighter 4 do 3DS ele ficou com uma má fama na época primeiro porque é meio difícil você jogar Street Fighter no 3DS ou em qualquer portátil Street Fighter é um jogo para se destruir controle de portátil então é loucura você jogar ele no 3DS essa é como é loucura jogar Smash principalmente se você for um cara ruim como eu se você for um cara profissional provavelmente dá de boa mas a aceitação de Street Fighter 4 no 3DS se não for muito boa primeiro porque o jogo ficou super quebrado graças ao sistema que ele tinha de usar a segunda tela para você configurar é ataques né você pode colocar qualquer ataque especial super combo e ultra combo em 4 opções de slot na tela de baixo que deixa facilitadíssimo o jogo dá para dar umas quebradas por exemplo os personagens de charge como o Guia Gaia ou você pode fazer Sonic Boom assim que você cai do chão sem precisar carregar ou Flash Kick assim que você dá voador e Flash Kick ganhei muita nuta no online graças a isso é um jogo que não vale nada hoje em dia bem desvalorizado mas nunca tinha visto ele a menos de 40 reais no ML em mídia física eu tenho ele no eShop foi um dos primeiros jogos que eu comprei no eShop a 20 reais anos atrás quando eu comprei o 2DS mas nunca tinha achado o físico a menos de 50 conto esse cara estava vendendo vários jogos dele de 3DS e o Street Fighter estava por 30 reais não deu para resistir fiquei muito feliz de ver que a luva é bacana além de que o Street Fighter 4 tem talvez o maior manual do 3DS o 3DS que já é um daqueles consoles que o manual é um panfletozinho que não tem nada uma folha o Street Fighter tem um livro com todos os golpes de todos os personagens é bem bacana bem legal os outros jogos que eu comprei outros que eu queria muito na verdade o que eu mais queria pegar estava morrendo de vontade de rejogar o Metal Gear peguei o Metal Gear Solid 3D finalmente muito tempo que eu queria pegar ele já tenho o Metal Gear vocês viram se é quem viu o vídeo de Metal Gear viu que eu já tenho o Metal Gear 3 original tem o Metal Gear 3 subsistence tem o Metal Gear 3 ali em cima não dá para ver direito na Legacy Collection e agora eu tenho o Metal Gear Solid 3D essa versão ela é legal porque além de eu poder jogar no 3DS que é o único console que eu tenho no momento atual ele tem algumas novidades bacanas exclusivas como o lance da camuflagem você pode colocar qualquer imagem que você fotografar como camuflagem e ele troca também alguns segredinhos do jogo como os sapinhos que você dava tiro como segredo que você encontrava escondido no jogo são figuras do Mario se eu não me engano são Yoshi e eu acho que tem uma figurinha do Mario também escondida em algum lugar então a versão que eu quero jogar vai ser o que eu vou jogar em cartucho agora a priori no 3DS o outro que eu peguei o outro que eu queria pegar há muito tempo cadê onde ele está onde está Midios sumiu o cartucho o outro que eu peguei foi Street Fighter Street Fighter não Resident Evil Revelations um dos jogos também junto com o Metal Gear que há anos que eu quero pegar no 3DS eu tenho ele no Steam joguei no Steam bastante mas a versão do 3DS ela é espetacular porque é um dos jogos talvez o jogo o melhor que me mais puxou de gráfico do 3DS até hoje é um jogo bem bacana não é nem de longe meu Resident Evil preferido eu acho a história do Resident Evil Revelations horrorosa até para os padrões de React tem gente que diz que não tem história que preste em nenhum jogo mas até para os padrões de Resident Evil a história do Revelation é mirabolante demais me incomoda um pouco mas é um jogo bacana gosto muito da primeira parte no navio depois que sai do navio eu acho que fica meio ruimzinho mas dá para levar é um jogo que eu quero jogar também no 3DS peguei ainda dos livrinhos que chegaram o 1 clássico da história dos games eu quero fazer um vídeo se alguém se interessar recomendo assistir o vídeo do Angry Video Game Nerd sobre o AVGN sobre o Swordcast para você entender o porquê que essas histórias em quadrinhos aqui são importantes peguei essa revidição por causa do formato nem pela história mas pelo formato que lembra uma caixa de jogo do Atari 2600 e aqui traz as 3 edições publicadas de Sword Quest que foi um jogo que vem com a história e o quadrinho depois eu vou explicar direitinho caso você não veja o vídeo e não se interesse você não vai ver de qualquer maneira e ainda vem com a historinha também de Oz Revenge pretendo falar mas disso aqui em breve bem legalzinho e o outro a primeira edição do Guinness World Records Games o Guinness Games a edição 2008 foi a primeira edição só dedicada a games do Guinness é que na verdade é um manacão de inutilidades e curiosidades gamísticas ele não foca tanto em recordes porque não tem tanto a se falar de recordes sobre games mas ele vai falando de curiosidades é um manacão sobre jogos bastante interessante bastante legal para quem gosta de cultura inútil gamística não tem nada que você não ache fácil na internet mas é legal um livrão de 300 páginas para você colocar na estande bem maneiro eu paguei 15 reais na Amazon por ele está vendendo ainda acho que ainda tem 16 reais essa edição é antiga ninguém mais se interessa por ela e ela foi a única que saiu no Brasil essa tem em português eu comprei o Guinness também em 2020 edição mais nova que eles ainda vão me enviar em janeiro está saindo agora e peguei por 50 reais como essa estava baratinha 15 conto eu peguei também e achei interessante pelo que eu vi bastante gente tem essa edição ela é bem legal o conteúdo é meio raso mas tem umas curiosidades interessantes que talvez a gente possa até estar falando em vídeo aqui já temos 8 minutos de vídeo essas foram as aquisições mais recentes ainda teve outras coisas mais recentes ainda que eu peguei mas não tão recentes que foram deixa eu ver se eu acho aqui não estou achando agora eu peguei o Jungle Book do deixa eu ver se está aqui o Jungle Book Hitman's Groove do PS1 achei